Desde que foi lançada no ano passado, a promoção Fique por Dentro da Estelona sorteou centenas de pessoas. Nessa nova fase da promoção, o número de ingressos aumentou e as chances também. Participe e concorra porque o Portal Diário do Aço quer te levar toda semana ao cinema. Para concorrer é muito fácil. Basta compartilhar esse vídeo, que é o conteúdo da promoção, em suas mídias sociais e enviar por inbox na página do Diário do Aço o seu nome e o telefone para contato. Então, Fique por Dentro você também!